O segredo é você usar dois dos nossos instintos, audição e tato. E, consequentemente, a memória digital. Aí você vai conseguir tocar o instrumento com uma afinação legal. Agora, se todo dia você vai lá e bota o dedo no lugar errado, todo dia, o que você vai aprender? Você vai aprender a tocar desafinado. Todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar errado. O que você vai aprender? Tocar errado, tocar desafinado. Agora, se todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar certinho, todo dia você vai lá e procura o som lindo, o som imaculado. E como é que você faz isso? Com introspecção. Por isso que eu falo, começa com uma cantilena, começa com um hino, começa com uma música. Vai buscando um som bonito. E aí você vai também tomar uma decisão. Que som que você quer ter? Eu gosto do som profundo. Eu gosto de encontrar o som da nota. Aí quando a nota começa a vibrar, aí eu também começo a vibrar. Então, eu gosto muito disso. É um cultivo. Aí o que acontece? Cada dia você vai tocar melhor. Cada dia você vai tocar mais afinado, vai ter a memória digital. É simples assim e rápido. Agora, eu conheço colegas assim, acompanhei durante mais de 20 anos, colegas tocando no corredor, as mesmas passagens difíceis, dos mesmos concertos. E desafinando nos mesmos lugares. Todos os dias. Eu acompanhei uns 20 anos alguns. Obviamente, eu não vou falar o nome de nenhum deles. Mas, 20 anos tocando. E você sabe o que é engraçado? Eles começam a desafinar igualzinho. Porque eles estudaram a desafinação. Porque todos os dias vão lá e tocam, desafinaram. Repete o que está bom. Repete. Passa por cima do que está ruim. Aí, o que é? Eles estudaram o erro. E fixaram o erro. Então, eles, efetivamente, conseguiram aprender o erro. Se fizessem o contrário, durante uma tarde, descobrirem, olha, a nota está alta ou está baixa. Ou, ah, essa mudança de cordas está acidentada. Pouca gente fala de mudança de cordas hoje em dia. As pessoas estão mudando de cordas com acento. Tudo anguloso, né? Ninguém mais fala de aproximar as cordas. E uma das coisas mais difíceis, né? Pois é. Mas, enfim, eu não quero falar muito sobre isso. Porque, hoje em dia, tem muita gente famosa que toca, assim, com um quadrado, né? Toca um violino, do ponto de vista do arco, assim, de uma maneira angulosa. Não toca um arco redondo, assim, né? Como, por exemplo, a Hillary Hunt e o Radanish. Esse, sim, toca um arco imaculado. Eu adoro eles.